O Joyo é bem tenso, ele tem problema na coluna e principalmente na cervical, o que já dificultou até a respiração dele anteriormente e às vezes ele manca do bracinho também. Então como ele tem uma musculatura muito tônica, muito tensa, a gente faz uma massagem primeiro, uma massoterapia, para fazer uma liberação miofacial, relaxar a musculatura dele de maneira mecânica para posteriormente colocar as agulhas de acupuntura, para que ele não sinta tanto as agulhas. Então a gente está estimulando as fibras C, para depois, na colocação da agulha, é a sensibilidade da fibra a delta que diminui justamente pela sensibilização das fibras C anteriormente. Ou seja, ele não vai sentir ou vai sentir menos as fibras a delta que são da agulhada de acupuntura justamente pela essa massagem antes, com a estimulação prévia das fibras C. a amielínicas. Esse é o pulo do gato da neurofisiologia. Estudando os diferentes tipos de fibras, a gente consegue ter uma colocação de agulhas, não só de acupuntura, mas de injeção, de vacina, muito melhor e com menos sensibilidade para os pacientes. Estudando os diferentes tipos de fibras C. Obrigado.